Só na região, cerca de 23 mil pessoas irão usufruir desse abastecimento de água e esgoto, que tem investimento de mais de 85 milhões de reais. Nesta fase do projeto, a população do Cumbuco vai receber água do complexo Castanhão, Pacajus, Pacuti, Riachão e Gavião. Água vinda também de Sítios Novos e do São Francisco. A obra terá duração de dois anos e, quando concluída, a população poderá usufruir de uma água tratada, encanada e de um esgoto de qualidade, sem oferecer nenhum risco à saúde, substituindo a atual água que é utilizada, vinda de poços, estações de tratamento específicas e de fossas, pela água da Cajesse. Considerando que aqui é uma área turística, ambientalmente precisa ser bem correta, Então, toda a estrutura pensada está trazendo de melhor para a água, potável para a população, como destinação do esgoto tratado de forma adequada para o meio ambiente. A meta do governo estadual, junto à Cajesse, é que nos próximos meses, mais cearenses também sejam beneficiados com essa distribuição de água. Vai ser uma mola propulsora nessa geração de emprego. Fora que é uma questão ambiental, um local turístico não pode conviver com a falta de preservação. Então, essa visão do governador, que está sendo consolidada através da Cajesse, é toda a preservação ambiental, como ele bem colocou, estruturar para que o turismo seja uma fábrica geradora de emprego. Esse é o papel do Estado, um dos principais destinos turísticos, garantir segurança da sua infraestrutura, água, energia, esgoto. E também temos uma obra importante aqui, que é a duplicação da CEA 090, da Tabuba até Okububa. Para que a gente possa garantir que esse destino atraia mais turistas, esteja um ambiente adequado, bonito, agradável, com todas as condições necessárias para receber os turistas do mundo inteiro que venham aqui. E aí E aí Obrigado.